Então, pessoal, na área de nutrição existem condições que são muito influenciadas pela alimentação, outras condições não são nada influenciadas pela alimentação e outras condições são misto entre o que a gente vê no ambiente e o que a gente vê da genética. Então, por exemplo, existe uma doença chamada escorbuto, que é uma doença 100% influenciada pela alimentação. O escorbuto, ele é uma doença gerada pela falta crônica de vitamina C. Então, o único tratamento é a suplementação de vitamina C, é a correção dessa carência nutricional. Se a gente não corrige, a pessoa não consegue produzir colágeno, começam a cair os dentes, começa a haver muito sangramento. Então, escorbuto é uma doença relacionada ao ambiente. Eu preciso aqui no meu ambiente encontrar fontes de vitamina C, como as frutas cítricas. Acerola é uma grande fonte de vitamina C no Brasil, mas todas as frutas cítricas, laranja, limão também são. E a gente corrige, então, com a alimentação. Existem outras doenças que são causadas pelo ambiente, mas que não têm a ver com a alimentação. Então, por exemplo, pode ser o contato com o micro-organismo. Então, o contato com o bacilo, bacilo de cóc, vai gerar uma doença, a tuberculose, que não é tratada com alimentação, é tratada com medicação. Existem doenças que são uma combinação entre genética e ambiente. Então, por exemplo, existem pessoas que têm características genéticas que as tornam mais suscetíveis a desenvolver doenças, por exemplo, como diabetes tipo 2, mas existe também uma grande influência aí do ambiente. O que eu como, como eu como, que quantidade eu como, se eu faço atividade física ou não, se meu corpo está mais inflamado ou não, e assim por diante. A mesma coisa na doença cardiovascular e na obesidade. Na obesidade, a gente já conhece muitos genes que aumentam o risco de ganho de peso, de deposição de gordura corporal em várias partes do corpo, inclusive na região abdominal, mas existe uma influência ambiental também muito grande para a obesidade. Então, quantas calorias eu consumo, qual é a qualidade da minha dieta, se eu faço atividade física ou não. Então, também é uma doença considerada, a obesidade hoje é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde e também influenciada, tanto pela genética quanto pelo ambiente. Agora, existem doenças que são influenciadas unicamente pela genética, então, por exemplo, a fenilcetonúria é uma doença causada pela mutação de um único gene, chamado fenilalanina hidroxilase, e se a pessoa tiver essa mutação, ela não consegue digerir um aminoácido que é a fenilalanina. E aí, um único tratamento também é a dieta, dieta com exclusão total de fenilalanina. É uma dieta complicada, porque fenilalanina está presente em todos os alimentos que contenham proteína, inclusive no leite materno. Então, a gente já faz o exame para a fenilcetonúria logo ao nascimento, com o teste do pezinho. A criança que tem fenilcetonúria não pode ser amamentada, vai precisar receber uma dieta especial, porque a alta quantidade de fenilalanina na dieta vai causar prejuízos imensos ao desenvolvimento do cérebro, causa muitos atrasos cognitivos graves na criança. E existem condições que não são doenças, como a síndrome de Down, que são influenciadas pela genética, certo? Então, a trissomia do cromossomo 21 é uma questão genética, uma não disjunção cromossômica. Por não ser uma doença, não tem um tratamento, contudo, a síndrome de Down é acompanhada por várias questões de saúde, que aí sim a gente pode intervir, né? Então, é sobre essas questões que acompanham a síndrome de Down que a gente vai falar especificamente em relação à nutrição. Obrigado. 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 Obrigado.